Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre alguns aspectos culturais de Roma, coisas bem simples e básicas que você precisa saber para conseguir realizar uma boa prova. Os romanos eram politeístas, vocês podem lembrar da influência da mitologia. Quando você pensa no politeísmo romano, você pensa na mitologia. Mitologia essa que é uma herança dos gregos. Lembrar que os romanos eram grandes admiradores dos gregos. Os romanos conquistaram a Grécia durante o processo de expansão. Mas ao invés de simplesmente dominar a Grécia, eles procuraram absorver a cultura grega e acabaram absorvendo a mitologia grega. Porém, mudaram o nome dos deuses. Então, os deuses romanos são os mesmos deuses da mitologia grega, porém com nomes diferentes. A língua oficial de Roma é o latim, embora seja importante você saber que os romanos também falavam os gregos. Na região da Grécia, por exemplo, eles utilizavam o grego. Teve um momento que o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente utilizou o grego por um determinado momento de sua história. Então, língua oficial latim, embora falassem o grego. Culturalmente falando, a sociedade romana é patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Sociedade que valoriza a figura do homem, patriarca, o pai, o homem, aquele que comanda, aquele que tem o controle. A mulher, na sociedade romana, não era valorizada. Ela tinha, basicamente, a função de cuidar do lar, cuidar da casa, procriar. Desde que fosse uma moça educada pra se casar. Existiam as moças, as mulheres, que não eram educadas pra casar. E que, muitas vezes, acabavam se tornando prostitutas. Era uma das únicas formas de sobrevivência da mulher. É importante destacar que a prostituta recebia uma educação diferenciada. Ela era, muitas vezes, mais educada que a própria esposa. Ela tinha que aprender alguns ofícios que a esposa não precisava aprender. Muitas prostitutas, por exemplo, sabiam cantar música, recitar poesia, porque ela tem uma função especial. Diferente da esposa, feita apenas pra cuidar dos filhos e cuidar da casa. Independente da situação, é importante notar que as mulheres não tinham qualquer direito na sociedade romana. Num caso de separação, por exemplo, a mulher não ficava com nenhum tipo de bem. Então, uma mulher membra de uma família rica ou casada com um homem rico não necessariamente fosse herdar a riqueza do marido. Tamanha a desvalorização da mulher nessa sociedade. Então, a gente classifica isso como sociedade patriarcal. Um outro elemento fundamental de Roma é o direito romano, que é a base do direito no mundo ocidental. É a base do nosso direito. Até alguns anos atrás, era muito comum nos cursos de direito aprender latim e aprender direito romano. Hoje, a sociedade mais moderna já eliminou essas disciplinas nos cursos de direito como disciplinas obrigatórias. Mas, enfim, o direito romano é estruturado a partir desse documento aqui, o Corpo Júri Civilis. Chama-se Corpo de Direito Civil, criado pelo imperador Justiniano no século VI. Ele reuniu uma equipe de juristas e pediu para esses juristas juntarem, num único documento, todas as leis romanas desde o século III. Ou seja, é o maior compilado de leis da história, uma vez que os romanos exerciam dominação sobre diversas partes do mundo, da bacia do Mediterrâneo, do mundo Mediterrâneo, ao terem contato com diversos povos, tiveram contato com diversos costumes e leis que foram reunidos num único documento sistematizando o direito romano, base do direito atual. Finalmente, a gente vai destacar a questão da arquitetura e da engenharia. Como foi utilizada a arquitetura e a engenharia? Ou por que os romanos sentiram a necessidade de desenvolver bastante arquitetura e engenharia? Os romanos eram bastante pragmáticos. O que é uma pessoa pragmática? Que utiliza o seu conhecimento de forma prática. A arquitetura e engenharia dos romanos foi empregada fundamentalmente nos processos de conquista para facilitar o processo de dominação de outros povos, construção de pontes, construção de estradas que favorecessem a mobilidade do exército romano, facilitando aí as diversas conquistas que eles promoveram ao longo da história. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho